Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nessa virada de ano, início ali e tal, nós estamos aí conversando sobre mudar a direção da nossa vida. Ao longo de 2018, Deus tem uma proposta para que você ande, eu também, e eu quero aqui te dar um conselho, cara, se de repente 2017 foi muito estrangulante para você e criou muita maneira errada de pensar, você está mais triste, para baixo, fechou muito, você não era uma pessoa assim, você era uma pessoa alegre, uma pessoa mais livre, uma pessoa que confiava mais, e se 2017, cara, você ficou muito cascudo, olha, eu estou falando na unção do Espírito Santo, tá bom? Se você ficou cascudo, cara, olha só, não entra em 2018 assim, não, deixa o Espírito Santo trazer de volta aquela alegria perdida, vá a ele, se entrega a ele, aí, para com ele, fala com sinceridade tudo que está acontecendo, o que aconteceu, o que você absorveu, deixa de fazer essa limpeza, esse descanso legal, porque vai ser bom, é muito importante, gente, uma das coisas mais importantes que eu costumo falar para as pessoas aqui na igreja, é que, olha só, viva em paz uns com os outros, cara, não deixe nada para trás em 2017, aí se ficou alguma coisa, você já está em 2018, cara, eu vou te falar, resolve uma parada, não fica com arestas estranhas, sem se posicionar legal com a pessoa, vive em paz, cara, perdoa, né, libera o teu coração, isso é importante, você vai ver que a alegria naturalmente está lá, você vai começar a observar as coisas que são boas da vida, reparou? A gente fica tão cheio de coisa para pensar, e muitas vezes provocados pelas trevas para pensar errado, porque a gente nem observa que o dia está bonito, puder aproveitar uma praia, né, curtir aquela prainha, o vento, né, vai lá tomar um picolé, sair um negócio assim, coisa boba, né, cara, dar uma caminhada, sem nada, botou um bermudão, vai comprar até um pão na padaria, mas vai diferente, cara. Eu quero te dizer, gente, isso acontece, parece que a gente está sendo, nos dias de hoje, né, contaminado, numa maneira, numa mentalidade, num registro, que está deixando a gente mais duro, está deixando a gente mais sem sensibilidade, né. Bem, há quanto tempo, de repente, eu não digo para minha esposa, eu, de repente, falo para ela que eu te amo, né, lembra do tempo que tu levava uma florzinha para ela, agora não está levando mais nada e tal, eu até entendo, eu sei que você ama ela, né, eu também amo a minha esposa, mas sabe aquele negócio, ó, vou sair hoje para a gente comer, né, eu e você, fazer um lanche, alguma coisa, porque valoriza, mas isso, gente, não entra em 2018 preso com algo em 2017, tá certo? Então, acontecimentos bons, ruins, eles acontecem, eles fazem parte da vida, mas eu não vou permitir que isso seja um registro e me molde, uma maneira de pensar que eu já vou fechando a porta para tudo, eu estou todo estranho, né, estou todo duro, cascudo, e eu quero te falar, não caia nessa cilada, não caia nessa cilada, que é isso que o inferno quer, que você pense errado a respeito da esposa, do marido, dos filhos, da situação que você vive hoje, do momento que você vive hoje. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito legal, em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 16, ele diz assim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que ele possa ver tanta coisa que tenta prejudicar, perturbar a gente pelo lado de fora do homem exterior, ele diz lá, o meu homem interior se renova todos os dias. Paulo encarava muitas situações, gente, chegou uma ocasião que ele disse assim, olha, lutas por fora, temores por dentro, ele chegou a dizer em uma situação que a tribulação era tão grande que ele ficou desesperado da sua própria vida, mas foi o momento, o momento que ele estava enfrentando. Então, de repente, 17 não foi um bom momento para você, ou foi só um pedacinho de 17 que deu uma quebrada nesse negócio. Cara, volta de novo, volta de novo que Deus quer te ajudar a pensar de maneira própria, a pensar como você deve pensar, a ter um coração liberado para com pessoas, para que em 2018 a gente possa caminhar numa boa, as pressões de fora já são grandes. Paulo disse lá assim, por isso não desanimamos, ele disse no verso 16, por isso não desanimamos, tem algo, é uma esperança maior nessa verdade dentro do nosso coração, na maneira certa de pensar, aí, Deus tem que cuidar de você. Você está vivo, está assistindo esse programa, por que não vai viver daqui a uma semana, não é não? De repente você é uma nova criatura, tem consciência disso, não é maravilhoso sermos novas criaturas, filhos dele, então ele tem uma proposta boa. Então, dá uma quietada aí no teu coração em relação a isso, cuidado que ao longo de muito tempo a gente vai colocando coisas na nossa cabeça que pode quebrar, eu dei aqui um exemplo no vídeo passado, falando sobre João capítulo 8, daquela mulher pega em adultério. Então, vamos seguindo adiante, porque 2018 será melhor ainda. Ok, gente? Dá uma curtida no nosso vídeo aí, se inscreve no nosso canal, e por favor, deixe um comentário, que é importante para todos nós. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí